Oi família! Seja bem-vindo ao canal Quanto Tempo! Que saudade de vocês! Vocês estão me acompanhando no Instagram? Me acompanhem pelo Instagram que daqui a alguns dias eu vou estar postando uma surpresa lá pra vocês. É um trabalhinho que eu estou criando. Espero que dê certo. Como vocês já me conhecem, eu não sou muito boa em mexer com essas coisas de internet, rede social, aplicativos de comunicação. Mas eu vou tentando e vou fazendo conforme as minhas possibilidades. Hoje eu vim trazer um tema que eu já estou me cobrando já faz uns meses. Sobre os cuidados com a parte íntima do nosso filho, sobre a conscientização e o encorajar a criança a dizer não. Porque aprendi com o José. Antes eu achava que pedi licença, que eu ouvi falar que tem que pedir licença, tem que pedir desculpa. Era... Tinha que fazer isso e eu achava que era besteira. Com o José aprendi que não é besteira. Isso é muito importante. É... Tá muito além do... Do respeito. É uma conscientização, um entendimento pra criança crescer. É... Ver... É... Atenta. Isso evita... Busquei informações sobre isso na internet. Vou deixar na descrição onde foi que eu encontrei. Isso evita abuso sexual, infantil. A criança já cresce com esse entendimento. Os pais tem que ensinar. Os pais tem que saber tocar. Tem que conscientizar a criança sobre os cuidados com a sua parte íntima, com a sua higienização. Que tem que ter... É pra saúde dele. É... Então, é o respeito. E... A gente tem que pedir licença, sim. Tem que pedir desculpa se... Não saber tocar. É... Pra eles perceberem o cuidado. Não é sempre que eu peço licença. Mas ele sabe que... Ele sabe que... Que é o meu... Meu... Meu cuidado com ele. O meu sentimento com ele. Porque a maioria das vezes, na hora do banho, eu sempre peço licença na hora de cuidar da região íntima do meu filho. Do José. Então, eu li, pesquisei algumas coisas. Vi que é muito importante. Tem que compartilhar essa informação. Fale pras pessoas. Peça licença, sim. Peça desculpa. Porque quando a criança vai pra escola, acontece alguns casos de ter que dar banho. A criança tem que ter... Ficar atenta, observar. Falar pra criança. Não ter medo de contar as coisas. Pra contar tudo. Siga a criança. Comentar alguma coisa. É... Não desconfiar da criança. É... Observar. Ficar atento. Falar. Acolher a criança. Falar que ela não é culpada. Que vai resolver. Falar pra criança que vai resolver. Mas não resolva junto com a criança. Que pode traumatizá-la a ela mais. É... Ensinar a criança dos cuidados com a higiene do seu corpo. É... Falar pra criança que não... Se alguém pedir pra ver. Não... Não é pra mostrar. É... Falar as pessoas mais próximas que podem. É... Tá ajudando em algum contato. Se for limpar a criança. E falar pros envolvidos mesmo. Pra família. Pros parentes. Que tem que saber tocar. Não é ficar brincando com as partes da criança. E é uma coisa muito... Muito particular na criança. É... Então... Não podemos... Ultrapassar esse limite. Pode até pai e mãe fazer umas brincadeiras. E é coisa de carinho. Mas não exagerar. É... Então foi... Essas coisas eu vi que poderia evitar. Então... O abuso sexual infantil. Que é uma coisa muito importante. E é bom a criança já crescer com esse entendimento. Outra coisa que eu vi. Que não é pros pais ficarem... Às vezes a criança não quer tocar um carinho com algum parente. E os pais ficam falando. Forçando a criança a tocar o carinho com algum parente. E a criança vai crescer achando que isso é normal. Ter que aceitar. Não. A criança falou. Não. Não quer. E não force. É... Então são pequenas coisas que a gente... Que é muito simples da gente ensinar pro nosso filho. É... É uma questão de respeito. De... A nossa... É o nosso dever é ensinar os nossos filhos. É orientá-los. É respeitá-los. Não forçar. É... Então... São coisas simples. Que a gente pode ajudar nossos filhos a evitar um grande transtorno. Grandes... Grandes problemas futuramente. E... Então... Tem materiais de apoio. Eu vi também que tem da cultura. Que corpo é esse? É um desenho infantil muito legal. Eu acabei assistindo pra ver se podia mesmo estar confiando nesse conteúdo. E é legal mesmo. É... É... Eu vou deixar na descrição também. É... Todas essas coisinhas que possam ajudar a você, pai, mãe... A fazer essa conscientização, tanto com a família, com o filho e compartilhar para os amigos também. Espero que vocês estejam me acompanhando nas minhas redes sociais. Continuem me acompanhando. E... Estou... Estava morrendo de saudades de vocês. Mas estou sempre por lá. Gostaria de ter um contato mais direto com vocês. Mas... É tudo no... É tudo no tempo de Deus. Eu estou na minha caminhada aqui. É... Trabalhando para vocês. E... É o que eu amo fazer. Até o próximo vídeo. Beijos. Fiquem com Deus.